O handball é um dos esportes mais praticados no Brasil, porém apenas recentemente obtivemos sucesso internacional na categoria feminina e mesmo assim com a grande colaboração de um treinador estrangeiro. Afinal, por que essa modalidade esportiva tem tanta dificuldade para decolar em nosso país? Esse programa fala sobre a ascensão do handball no Brasil, a necessidade de um trabalho de base e quais são as perspectivas da aplicação do conhecimento científico na modalidade. Confira! Olá, para conversarmos sobre o handball, o programa Esporte e Ciência de hoje recebe nos estúdios da RTV da Unicamp, o professor Alexandre Almeida, professor da PUC de Campinas, treinador de handball, ex-atleta de handball e o professor Bruno Camargo, treinador do Clube Mogiano nas categorias de base do handball. Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Alexandre, como é que você faz uma análise do handball brasileiro atualmente? Primeiro obrigado, Sérgio, pelo convite para falar um pouquinho da nossa modalidade. Bom, o handball, obviamente que ele está em destaque agora no nosso país, porque a gente se aproxima da Olimpíada, a gente tem uma seleção feminina que veio de um campeonato mundial em 2013, então a gente tem depositado muita esperança nessa participação olímpica e como também uma esperança para que o esporte se desenvolva a partir daí. Então, o título olímpico, exemplo do voleibol, trouxe um desenvolvimento para a modalidade. Então, a gente espera que isso seja uma alavanca aí também para o nosso handball, apesar de não ter acontecido isso com o campeonato mundial em 2013. Mas o Olimpíada a gente espera que possa ser um motivo para que a gente desenvolva ainda mais o handball aqui no Brasil. Bruno, e a participação aí das categorias de base, como é que o handball está evoluindo ou não no Brasil? Bom, primeiramente queria agradecer também a participação, o convite. É uma honra estar aqui com eu, ex-professor da faculdade também, e poder falar da modalidade que é esperança de medalhas nas Olimpíadas e a gente muito se preocupa com os legados que ficam depois do Mundial e depois das Olimpíadas. As categorias de base no país estão em desenvolvimento, a gente tem um trabalho sério acontecendo no país, porém, há dificuldades como todas as outras modalidades. Então, a gente está, os professores estão cada vez mais buscando capacitação e com isso a gente espera, com o fim das Olimpíadas, a gente dar um passo a mais no handball no país. A vinda do técnico estrangeiro para a seleção feminina trouxe vários benefícios para a modalidade, da verdade, Alexandre. terminando aí com o título do Morten. Então, o Morten acabou trazendo uma outra escola, que é diferente da espanhola, que foi implantada inicialmente, até mesmo porque se acreditava que a escola espanhola se adequaria melhor a nossa forma de jogar, até mesmo por ser mais latino, um jogo mais rápido. no entanto, a gente viu que a implantação de uma escola dinamarquesa, no caso do Morten Soba, que foi o que fez com que o nosso time, o feminino, conseguisse ter um bom desempenho. E não é exclusividade do feminino, a gente tem técnicos estrangeiros também no masculino, um espanhol também, o Jordi Ribeira, que vem aí há algum tempo. Tem feito um trabalho muito interessante de acampamentos para categorias de base, que oferece tanto subsídio técnico, teórico, tático, para as categorias de base, para atleta como para o treinador. Então, nesses acampamentos, que acontecem normalmente em Blumenau, eles conseguem reunir atletas do Brasil inteiro, de categorias menores, e conseguem também reunir técnicos que possam contribuir e adquirir um pouquinho mais do conhecimento relativo a como a seleção deve jogar. Então, eles acreditam muito naquele trabalho que se começa na categoria de base e vai se replicando até a categoria maior, que seria a seleção principal. Então, a forma de jogar e alguns elementos técnicos, alguns elementos táticos do handball são implantados desde a categoria de base para que eles cheguem prontos, entre aspas, para jogar em uma seleção principal. Então, acho que isso é um trabalho que a gente pode ver os frutos daqui a alguns 5, 10 anos, mais ou menos. Não é algo de imediato. Como aconteceu com a feminina, que a gente começou com a escola espanhola e depois para a dinamarquesa, a gente espera que isso também aconteça para o masculino. E nas categorias de base que você trabalha, Bruno, essa iniciação esportiva se dá a partir de que idade? Bom, hoje a Confederação Brasileira tem um projeto de mini handball que está sendo implantada no país. As confederações e as ligas também têm um trabalho que visa também ao desenvolvimento das crianças. Hoje, até que na Unicamp acontece, tem um centro de pesquisa de pedagogia do esporte. Esse também é um trabalho que está sendo desenvolvido paralelamente às ligas e confederações. Tem alguns professores, até com tese de mestrado, buscando melhorar a forma de ensino e aprendizagem das crianças. Nós, do clube e alguns outros times, nós temos algumas dificuldades em conseguir material humano, crianças, porque as crianças, quando muito novas, elas procuram outros esportes, elas acabam buscando esportes mais atraentes no momento. Então, a gente tentou fazer o esporte ficar um pouco mais atraente, o handball ficar um pouco mais atraente. Porque o handball hoje na escola, se não o principal, o mais praticado na escola, nos clubes não tem sido a mesma coisa. Então, a gente nos clubes, e principalmente no clube que eu trabalho, a gente tenta deixar mais atraente. No clube que eu trabalho hoje, a gente está conseguindo crianças a partir de quatro anos. Então, a gente faz um trabalho de educação física, a gente trabalha toda a coordenação motora, o lado social da criança, e vamos implantando aos poucos o handball. Com muita pedagogia, com muito trabalho em conjunto até com os pais. Para as crianças também, para a gente não começar uma iniciação precoce, mas ao mesmo tempo, a gente poder iniciar o handball, para elas brincarem mais handball mais cedo. Que é até uma preocupação do técnico da seleção, do Morten, que ele já comentou que no Brasil se inicia muito tarde o handball. As crianças, os meninos, os meninos começam a jogar com 11, 12 anos. Enquanto na Europa, já acontece com 3, 4 anos de idade. Então, se a gente conseguir fortalecer isso, de trazer crianças cada vez mais novas, com certeza a gente vai dar também mais subsídio para as categorias principais do Brasil. Tanto as seleções júniores, seleções juvenis, como a adulta também no futuro. Eu, desde a minha época, já faz bastante tempo, o handball sempre foi muito praticado dentro das escolas. Continua sendo muito praticado. Continua sendo bastante praticado. Então, eu acho que gostaria que você discorresse um pouco sobre, às vezes, essa separação. Por que que essa grande prática dentro da escola, essa preocupação que todos têm com relação à pedagogia, às formas de ensino, por que que isso acaba não levando à situação de... Tem uma situação que eu acho que é interessante a gente abordar, porque a maioria dos clubes não tem quadras do tamanho específico, do tamanho oficial do handball. São poucos clubes que têm uma quadra oficial de handball. Na escola, não se preocupa tanto com o tamanho da quadra. Então, todo mundo pode brincar. É um esporte atraente, porque é um esporte gostoso. Existem, saem muitos gols. Então, as crianças gostam. É emocionante. Mas, nos clubes, há dificuldade de não ter o espaço físico. Então, a gente acaba ficando limitado e acaba, senão a gente não tem uma quadra, um espaço físico interessante, a gente acaba não participando de competições oficiais. Então, isso acaba barrando um pouco as categorias de base fora da escola. Se a gente olhar, a escola acaba sendo mesmo o start para a modalidade esportiva e muitas vezes o clube não absorver essa população que gosta de jogar handball. E a criança, ela toma gosto pelo handball ali na escola porque é o contato que ela tem. Infelizmente, no Brasil, como na França eu tive a oportunidade de ver um dia, eu estava passeando, tinha criança jogando espontaneamente, um grupo de crianças jogando handball. A gente não tem isso ainda, mas a escola acaba dando essa, possibilitando esse primeiro contato e faz com que a criança se interesse em buscar outros espaços. Se a gente não tem esse espaço no clube, acaba nos limitando também o desenvolvimento da própria modalidade. Então, a gente vê que a gente tem pessoas competentes que trabalham com handball em diferentes instituições, desde a escola até clubes, mas a gente não consegue ainda ter uma rede, vamos dizer assim, não necessariamente o aluno que tem o contato com handball na escola vai encontrar outros espaços para jogar, numa praça esportiva, num clube perto do seu bairro, até uma coisa que a gente estava discutindo, né Bruno? Muitas vezes a cidade é muito grande e a gente não tem polos de desenvolvimento das modalidades esportivas. Então, se ele pratica em algum momento aquela modalidade num bairro, se ele tentar buscar alguma coisa próxima daquele bairro, ele não consegue ter mais do que aquela oportunidade. Então, a gente acaba esbarrando nesse... um dos problemas para o desenvolvimento da modalidade. Então, ele não consegue criar uma rede e dar sequência. Então, pode ser que ele abandona a modalidade porque ele não encontra outros locais para poder praticar. Muitas vezes ele até muda de escola e não tem mais a modalidade porque vai muito do professor que tem afinidade com a modalidade esportiva e nas suas aulas de educação física desenvolve prioritariamente aquela modalidade. E aí a gente acaba tendo aí a morte, vamos dizer assim, de alguns talentos ou até mesmo da vontade simplesmente de se jogar mais o handball. A falta de capacitação dos professores da rede pública hoje também dificulta o aprendizado de outros esportes, não só do handball. Falta talvez os professores também iniciar um pouco mais de modalidades na escola. Acho que com o passar dos anos se perdeu um pouco isso na escola. Então, as crianças elas precisam aprender, conhecer o esporte, sabe? Ter vivência. Corrêndibol, basquete, vôlei, atletismo, que é a base de tudo para a vida dela. Então, ela acaba deixando de participar ou de aprender, vivenciar e acaba indo para o clube e o clube também não tem estrutura, a prefeitura também às vezes não absorve e a gente acaba perdendo às vezes talentos que passam por aí despercebidos. Enquanto isso, às vezes a gente quer dar um passo a mais com a seleção, ter uma medalha olímpica, se a gente não consegue fortalecer a nossa base. Desde 2013 o Brasil foi campeão mundial e não teve uma mudança muito grande nas categorias de base. Então, falta investimento, falta os patrocinadores, falta mais tempo nas mídias, nas redes. Isso dificulta um pouco também o trabalho de iniciação. Hoje, se uma equipe ela tem um patrocinador, ela tem que investir nas categorias principais e não nas de base. Então, é um processo de seleção e não de formação de atletas. É um processo contrário e a gente não sabe o quanto vai ser isso no futuro, o quanto isso vai ser prejudicial à modalidade no futuro. E um outro ponto importante, que até histórico em relação à educação física, durante um período relativamente longo, se demonizou um pouco a competição esportiva. Então, o esporte competitivo parecia algo que poderia causar problemas estruturais, psicológicos na criança, que a gente não conseguiria reverter depois. E, na verdade, a gente sabe que isso não acontece. Esporte extremamente benéfico, desde que a gente não tenha aquela cobrança exacerbada em cima da criança para ser campeã, para que ela seja um atleta olímpico, um atleta de nível mundial. Então, essa demonização também acabou inibindo muito a prática esportiva competitiva. E a gente sabe, e o Bruno pode falar muito bem, que as competições acabam absorvendo muito desse aluno, desse praticante. E a gente tem aí ligas que não têm, na categoria de base, quatro equipes, por exemplo. Então, acho que isso acaba limitando também o desenvolvimento. Acho que é uma quebra no processo. E a gente sabe que a competição não é ruim por si só, depende da forma como é feita essa competição. Bruno, a gente está discutindo muito o legado de Olimpíada. Talvez um dos grandes legados possa ser esse maior incentivo. As pessoas vão poder assistir o handball, entender melhor as suas regras, suas formas de treinamento, que é uma competição que vai estar acontecendo aqui no Brasil. Você acha que esse pode ser um legado interessante da Olimpíada? Sim. Agora já foi inaugurado recentemente um centro de treinamento e ciência do esporte em São Bernardo do Campo. Já é um legado que vai ser deixado para a modalidade. Eu acredito muito na força do brasileiro em se adaptar. Mas não, a gente não pode mais viver de situações que a gente, ah, eu faço o handball acontecer lá na minha cidade, lá no meu clube. Não. A gente precisa unir tudo isso, sabe? Aproveitar que está nas mídias, que o Brasil está em vidência. É a chance real de medalha olímpica. Vai passar na TV, vamos assistir, vamos fazer as crianças assistirem. Os pais, todo mundo conhecendo a modalidade, a gente tem uma chance maior de brigar no futuro com uma rede de TV aberta para passar o nosso jogo. Então, assim, por que não aproveitar as Olimpíadas, então, para a gente incentivar mais as crianças a participarem dessa modalidade? Nós vamos voltar nesse assunto, no próximo bloco. Nós estamos encerrando o primeiro bloco do Esporte e Ciência de hoje. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Esporte e Ciência de hoje. Estamos conversando sobre handball, professor Alexandre e professor Bruno. E no primeiro bloco nós estamos discorrendo sobre legado olímpico e os novos centros de treinamento em São Bernardo, se eu não me engano. Então, eu queria retomar a partir disso, Bruno, que você falasse um pouco dessa importância de centros de treinamento, novos equipamentos para a prática esportiva. Sim. Foi inaugurado recentemente o centro de treinamento na cidade de São Bernardo do Campo. São Bernardo vem se tornando um grande polo de handball já no estado. Existem alguns clubes, existe a metodista que trabalha com handball. Então, eu acredito que nos futuros talvez seja o grande centro de treinamento de handball no país. A gente tem junto nesses treinamentos outros professores de outras áreas, fisioterapeutas, médicos, psicólogos. E isso vai ser trabalhado com o pessoal, tanto na fase de treinamento das Olimpíadas como depois. A gente espera que esse centro de treinamento seja usado também para as categorias de base. Que as categorias de base saiam das escolas, onde o local, o ambiente não é o ideal para desenvolver uma equipe de treinamento, que possa utilizar esses espaços também, que sejam espaços públicos, não sejam só direcionados a seleções. Então, a gente vive hoje num país que a gente tem falta de estrutura física para poder atender as crianças. Então, as crianças jogam o handball na escola de uma forma mais adaptada. E isso sim é legal, porque eles aprendem a jogar o handball. Mas eles precisam de um local adequado para poder competir no futuro com uma equipe europeia ou com uma equipe estrangeira, até do Sul-Americana. Eu tenho uma questão que eu queria abordar também, a questão da Europa nas categorias de base. Aqui no país, a gente tem um campeonato paulista. É interessante, 10 equipes, mas o campeonato brasileiro em si não é tão atraente, porque é muito longe as cidades. Na Europa, as categorias de base, elas atravessam a fronteira e jogam com outro país. Então, isso ajuda muito também nas categorias de base. Eu acho que é muito interessante isso na Europa e que é difícil no país, no Brasil, que é muito grande. Então, a gente tem equipes aqui na Argentina, Uruguai, Chile, mas é difícil jogar contra elas. Na Europa, não. França joga com a Espanha, Espanha joga contra a Noruega, contra a Suíça, contra a Suécia, Holanda. Eles têm esse trabalho na base, já de trabalhar esses confrontos desde cedo. Isso ajuda muito a logística em si do país também. Bruno, essa questão da cultura do legado olímpico, sem dúvida, o centro de treinamento, acho que é o principal legado para o handball. A gente conseguiu, através das verbas que foram destinadas ao desenvolvimento dos potenciais olímpicos, por se tratar de uma equipe feminina que pode chegar a ser medalhista. Então, a gente conseguiu bastante aporte financeiro para que isso pudesse se tornar realidade. E a questão cultural, que é das pessoas entenderem o handball de uma maneira diferente. Então, talvez, muito dessa falta de estrutura, de eu não ter uma quadra apropriada na escola ou nas praças esportivas, que são menores do que uma quadra de 40 por 20, é um reflexo da nossa cultura, de não entender a modalidade. Se eu não entendo a modalidade, como eu posso dizer? Essa quadra tem que ser de 40 por 20, ou esse espaço tem que ter uma baliza, uma trave que seja quadrada e pintada de duas cores. Então, isso reflete a falta de cultura esportiva, na verdade. Outro exemplo dessa falta de cultura, que a gente pode aproveitar a Olimpíada para entender um pouco melhor o handball, é quando se pergunta o que é handball, a gente não pode simplificar a explicação e dizer assim, é um futebol com as mãos. O handball é uma modalidade esportiva jogada com seis jogadores na linha e um goleiro em cada equipe. O objetivo é fazer o gol, você pode jogar com as mãos. Então, você tem uma dinâmica própria. É um jogo que tem uma característica defensiva muito importante, que é uma das principais dificuldades de trabalhar o handball, porque tem muito gol. Então, uma das coisas que fazem com que a equipe tenha sucesso é defender bem, evitar que o gol seja feito. Então, até criar essa cultura de defender para depois atacar, que é coisa que vai na contramão do futebol. No futebol, se valoriza bastante o gol, porque ele é um pouco mais raro do que no handball. Leva tempo, leva uma mudança mesmo de paradigma em relação à modalidade esportiva. Então, a gente enfrenta algumas pedras no caminho justamente por falta de cultura esportiva específica da modalidade. Eu acho que quando o pai estiver assistindo o jogo do lado da criança e ela conseguir manter um diálogo, fazer um comentário sobre a modalidade esportiva que está sendo transmitida na TV, aí a gente já chegou no que a gente acha que seria o ideal. A partir daí a gente consegue... Falar mais de handball, falta aparecer para o grande público. A ideia do programa aqui é exatamente mostrar para o público em geral essas qualidades e defeitos da modalidade existem em todos os lugares. E nós temos uma característica brasileira que é exatamente essa questão da imensidão territorial. E o Nordeste, por exemplo, tem uma tradição do handball. E o que a gente poderia fazer em termos de legado? Porque não adianta, vamos construir um grande centro de treinamento desse em cada capital do Brasil. Isso é inviável. A gente sabe que do ponto de vista econômico isso é inviável. Mas como é que a gente planeja e como é que a gente executa para que a gente possa ter, por exemplo, os campeonatos regionais fortes como existia antigamente? O Grande Norte, Paraíba, Pernambuco, campeonatos de handball muito fortes, formaram muitos bons atletas nisso. E depois eles vinham disputar os campeonatos brasileiros, essa coisa. Isso é possível um planejamento desse, Alexandre? Historicamente a gente viu que funciona. Porque a nossa confederação é relativamente jovem. A gente tem 37 anos de confederação. Então os torneios oficiais começaram a ser organizados a partir daí. E veio também um pouco da cultura do JEBS, jogos estudantis brasileiros, que fez com que principalmente, como você falou, o Nordeste se desenvolvesse muito nas modalidades esportivas, incluindo o handball. Então a gente tem aí esse momento como um momento chave mesmo para o desenvolvimento. É claro que em 37 anos a gente evoluiu bastante. Somente ter um centro de treinamento localizado ali em São Bernardo não vai resolver todos os problemas. Um centro de treinamento também que a gente tem, que é em Blumenau, que na verdade é uma parceria com o SESI, também não resolve todos os problemas. O interessante é mesmo que a gente tenha competições que possam estimular a prática da modalidade de maneira competitiva também. Não só ficar reduzida a uma prática educativa, social, que é extremamente importante, mas se a gente pretende ver frutos também disso em resultados olímpicos ou mundiais, a gente precisa levar para todos os espaços. E aproveitar também, porque aí eu entro em uma área que eu adoro, que é o handball de praia, os nossos espaços. Então a gente tem no Brasil a possibilidade de jogar o handball na quadra, no ambiente coberto. A gente tem um litoral extremamente vasto, que pode receber práticas esportivas na areia. E o handball de areia a gente é tetracampeão mundial no masculino, tricampeão mundial no feminino. E a gente não consegue aproveitar totalmente esse potencial. A gente precisa pensar bastante nesse planejamento, porque o objetivo do esporte no Brasil, eu entendo que é essa popularização. É fundamental para que as crianças, os jovens, pratiquem mais esporte. E isso, lógico, praticando mais esporte, acaba aparecendo o resultado. O voleibol foi um exemplo disso. Hoje é a maior potência mundial, o voleibol brasileiro, por conta das crianças e jovens quererem não só jogar, como assistir. Então a gente precisa ter condições mínimas para isso. Campeonatos organizados, clubes fortes, bons atletas. Aproveitando essa história do voleibol. O voleibol, ele se desenvolveu, é claro, que teve uma medalha olímpica, que fez com que a perspectiva do voleibol mudasse. Mas a gente não pode esquecer, eles têm um centro de treinamento muito qualificado em Saquarema, que fez com que eles tivessem ali formação de treinadores, com suporte científico, com estudos relacionados ao voleibol, e uma criação, consequentemente, de uma escola brasileira de voleibol. Então se joga voleibol da maneira do brasileiro, que é o que a gente precisa também, uma escola brasileira de handball. A gente tem aí a influência dos técnicos estrangeiros, a gente sabe que alguns modelos funcionam em outros países, por determinado contexto, mas a gente não pode esquecer que a gente deve criar mesmo uma escola de handball. Isso vem através de estudos, de pesquisas específicas sobre a modalidade, entendendo um pouco mais das nossas características, as nossas limitações, as nossas qualidades. E aí vem a importância de se dar sequência a um projeto que já foi implantado há alguns anos, que eram os encontros de professores universitários que trabalhavam com as disciplinas de handball, que a confederação promovia, em contato com os técnicos. O que é importante é que não só a academia traga soluções mirabolantes em relação à ciência, mas que ela faça isso coordenada com o anseio do técnico. Então o que o técnico precisa ali no seu dia a dia de treinamento, para preparação física ou para uma análise de jogo, para poder resolver os seus problemas imediatos no treino, no jogo, em competição, em competições longas, em competições curtas. Então ele tem que dizer para a academia, para os pesquisadores, e os pesquisadores tentarem mostrar os caminhos. Acho que essa coordenação, essa sistematização do processo de conhecimento, da produção de conhecimento, precisa da participação conjunta dessas duas áreas. O técnico lá que trabalha, que coloca a mão na massa, vamos dizer assim, e o pesquisador que pode ajudar a interpretar um pouquinho melhor alguns fenômenos relacionados à modalidade esportiva. No geral, isso é bem válido, mas você, para começar esse processo, você precisa desenvolver as pesquisas no âmbito universitário, no âmbito acadêmico. Não adianta a gente querer, sem ter, com a panela vazia, querer oferecer o almoço ou o jantar. Então é extremamente importante esse desenvolvimento, eu acho que a universidade brasileira, a ciência brasileira, ela está no momento em que ela tem coisas a oferecer, e conversar e dialogar com os treinadores. Mais ou menos isso que você vê, Bruno, que hoje a gente tem métodos de treino comprovados cientificamente, muitos métodos de avaliação para a categoria de base, e para os atletas profissionais. E aí essa ligação que o Alexandre falou torna-se importante, mas a partir de coisas já concretas, consolidadas, principalmente na hora que você vai fazer captação de recursos e captura de dados. Então você precisa ter coisas consolidadas. O Alexandre foi muito feliz na colocação dele. A gente é extremamente carente de um trabalho científico na área de handball. A gente dá muito valor aos professores que ainda se preocupam com isso. Eu sinto uma enorme dificuldade de buscar recursos para poder implantar com as categorias de base. Então são recursos fisiológicos, biomecânicos, e a gente não acha estudos com qualidades ou dentro do nosso país. A gente tem muitos artigos espanhóis, muitas coisas fora do país. Então o que o Alexandre passou, essa ideia de escola de treinadores, de encontros, isso é importantíssimo para o desenvolvimento do handball no país. O conhecimento não é nada se ele não for divulgado. Então a gente precisa também de divulgação. A gente tem estudos científicos de alta qualidade, a gente tem brasileiros estudando o handball, algumas áreas do handball também que são muito bem reconhecidas. Mas a gente está ainda engatinhando, vamos falar bem a verdade, estamos desenvolvendo algumas coisas interessantes. Mas o que falta mesmo é divulgação e também uma massa crítica para poder discutir essas informações ou esses conhecimentos também. Então que as pessoas tenham a informação e consigam discutir. Então a gente está caminhando para isso. Eu acho que a gente tem trabalhos extremamente importantes que estão fazendo esse alicerce para que a gente possa se desenvolver daqui para frente. E aí, nesse momento, um centro de treinamento, por exemplo, seria o espaço ideal para a gente aplicar algumas coisas que estão sendo estudadas já há algum tempo. para a gente poder aplicar com essas seleções, com essas categorias de base também. Chegamos ao final do programa de hoje. O Esporte e Ciência agradece a presença dos professores Alexandre e Bruno. Fipe VIDA Para o Esporte e Ciência agradece a todos. E aí, vamos lá!